O PIX bateu recorde em 30 de junho, recorde de transações em um único dia, quase 28 milhões de operações. O sistema do Banco Central permite a transferência sem custos de dinheiro entre pessoas e empresas. PIX. As três letrinhas caíram no gosto do povo. A facilidade em fazer transferência de dinheiro de forma gratuita, que começou em novembro do ano passado, já tem mais adeptos do que as antigas modalidades bancárias, que eram pagas. Nesta semana, o PIX bateu um recorde. No último dia de junho, foram feitas quase 28 milhões de transações, prova de que o sistema foi aprovado pelos brasileiros. Nos últimos meses, a quantidade de PIX superou a quantidade de TED, DOCs, cheques e boletos somados em inúmeras operações. O Banco Central segue atuando na sua contínua evolução. Nessa linha, está prevista a introdução de diversas novas funcionalidades, como o PIXAC e o PIXTRO. Que serão ofertados ao público no segundo semestre deste ano. Segundo dados do Banco Central, em apenas sete meses e meio, mais de 73 milhões de brasileiros já utilizaram o PIX ao menos uma vez. Isso significa 46% da população adulta do país. Também, as facilidades são muitas. Basta acessar o aplicativo do banco e cadastrar uma chave, que pode ser o CPF, o CNPJ, o e-mail, o número de celular ou um número aleatório. E os pequenos comerciantes também adotaram a ideia. Eu faço a venda, ele efetua o pagamento e ele me dá o comprovante pelo WhatsApp. Melhor que dinheiro. No mês de junho, o sistema desenvolvido pelo Banco Central ganhou a quarta edição do prêmio internacional da publicação especializada Central Banking, na categoria Inovação de Pagamento. O PIX foi considerado, além de inovador, responsável por ganhos de eficiência e um aliado para a inclusão financeira no Brasil. Você tem um sistema que democratiza as operações, as transações, facilita, funcionando sete dias da semana, 24 horas no dia. O futuro chegou? Para o churrasqueiro Jurandir, sim. O comércio tem que evoluir, né? Daqui a um dia não vai existir mais nem cartão, nem cédula. Vai ser tudo isso aí agora, tudo digital, né? Vai ser tudo isso aí.